Vamos falar sobre os acidentes registrados na nossa região, vamos lá para a cidade de Orlândia, onde um caso aconteceu também nas últimas horas, né Kíria? Exatamente, Samuel Sintra, as informações aqui pelo JR23, a gente traz com precisão, para que a nossa audiência possa ficar muito bem informada, um acidente de trânsito foi registrado nessa cidade, é uma cidade de Orlândia, e segundo informações, uma van estava descendo pela rua 14, quando por motivos que serão investigados, colidiu na traseira de um outro veículo, um Uno. Com a partida, a colisão, o motorista do Uno perdeu o controle e bateu no poste do canteiro central. O motorista foi encaminhado para o hospital, por onde passou por uma cirurgia no braço. A polícia militar compareceu no local e registrou o boletim de ocorrência, Samuel Sintra.